Filmando, hein, galera! Se você depois me permitir, eu vou trazer o pessoal da Romulo lá de baixo. Será um prazer também. Pode dizer que todos serão bem-vindos aqui. Dois... Dois caras que adoram, adoram. E aí? Beleza? Estamos aqui com o diretor Elia Júnior. E não podia ser diferente, né, galera? Todo final de programa, a gente faz um desafio aqui. Cinco disparos no Alvo Multicolor. Mostra lá dele, no Alvo. Alvo a dez metros, tá? A gente vai fazer cinco disparos. Quem pontuar melhor leva o desafio. Beleza? Vamos ver se o Elia Júnior ainda lembra. Que era atirador e zímero. Era bom, que eu fiquei sabendo. 92, 93. CR mais antigo de São Paulo. Vamos ver agora se ele ainda está representando. Pois é que a idade vai chegando. O cara já não enxerga direito, né? Vai ficando usando óculos. Galera, lembrando, tá? Que eu sou o instrutor de armamento e tiro. Mas nós temos aqui também, ressaltando, o instrutor Guto, que está acompanhando a gente. Nosso clube é inclusivo, tá? Sempre admitindo todas as classes da sociedade. Nós temos aqui um anão. Anão Guto. Olha o tamanho da criança. Tamo junto aí. Sempre trazendo a diversão para vocês, mas não esquecendo da segurança, beleza? Em primeiro lugar, beleza? Vamos lá. Colocar óculos e abafador aqui. Óculos e abafador. Galera, eu estava perguntando bastante qual equipamento que a gente está utilizando. Hoje, galera, nós estamos utilizando uma G22, que é uma Glock, né? Semelhante ao armamento utilizado hoje pela Polícia Militar, no calibre .40, beleza? Só para explicar, serão cinco disparos ao alvo multicolor. O Elias vai escolher. Eu vou dar uma para ele escolher a primeira cor. E eu vou escolher a segunda, beleza? Que cor que você quer, Elias? De verde. Verde? Parmeira? Não tem nada de São Paulino ali, né? Então vai aí. É, primeiro talvez, né? Vai de verde. Vou de verde. E eu vou... Vou de amarelo para ir no mesmo lado dele lá, beleza? Quer ir primeiro? Não, por favor. Vamos lá. E aí, a gente olhando, a gente aprende. Cinco disparos, galera. Vamos alimentar o armamento aqui. Está quente. Todo mundo de óculos e abafador. Enquirei os aumentos. Isso aqui para ir agora. Sim, está para ir agora! Bem, euloro aqupósito no horлаo para respirar, dentro da Spectá-9 kinda, Então é uma É hora... É hora, você importa queふiarei os arredores. Cinco disparos Aí não dá nem pra brincar, né? Dá, pô Vai lá Aí não dá nem pra brincar, mas Boca de ENS Aí não dá nem pra brincar, pô Nós temos Atirador profissional, né, cara? Então aí, né? E ele com a mão só, hein? Vai ficar mais Difícil ainda, hein? Pois é, gente Bom, pessoal, pra quem não sabe O meu era o amarelo Né? Ô, Gugu, tenta capturar o alvo lá Pra fazer os dois vídeos E aí, galera? Top! Manda aí nos comentários Quem você deseja que seja o próximo Convidado Depois da agenda cheia Beleza? Cinco não, você colocou metade de dez Metade de dez Ou o dobro de dois e meio Bom, você pode sair com as duas mãos, né? Pode Pista quente, galera Pista quente Alvo verde Cinco Cinco Vamos puxar aí o alvo agora Vamos ver agora, hein? O Elias atirou no verde e eu no amarelo Não, acho que o meu é o pedal amarelo, hein? Tá querendo roubar nós aí, pô? Não dá nem pra ficar Ó, galera Aqui é o alvo do Elias Aqui é o... O da cor que ele escolheu Aqui é o meu Olha aí, ó Ainda zerei um aqui Já dava um homicídio culposo, hein? Já dava, hein? Eu que acertei a vítima Não, você nem errou, não Ah, aqui é a verdade É Com o alvo do Elias Aliás Agora vamos fazer um... Vamos ver se você topa um desafio Você é caque, já você pode Fazer um desafio de mais cinco disparos cada um Saque velado A três metros Topa? Vamos lá, vamos embora Vamos colocar aqui uma obreiazinha no... No alvo azul Só pra... Cadê? Tem obreia, hein, Gu? É, tem obreia Vai lá Coloca só no azul, senhor Que cor que você prefere, Elias? Vermelho ou azul? Ah, agora eu vou de azul Banda De rei, mano Aqui, galera O Elias, só pra deixar claro, tá? O Elias já é caque Ele sabe manusear arma de fogo Agora nós vamos fazer um saque velado aqui Pra uma simulação de confronto, tá? Então, só pra vocês entenderem Como que a mente humana se comporta Em havendo um confronto Óbvio que não tem muito a ver com a situação real Porque normalmente na situação real A gente tá sob estresse Mas só pra vocês terem uma ideia aqui, beleza? Então eu vou colocar o alvo agora a 3 metros Eu vou sacar arma Vou efetuar assim com disparos Depois o Elias Qual a cor que você quer, Elias? Eu vou no azul Azul? Vamos lá Você quer fazer de lá dentro ou não? Oi? Quer fazer de onde dentro? Não, não Só pra informar, tá? Aqui pra vocês terem ideia Nós estamos utilizando uma munição .40 NTA, tá? Acho que tem uma ponta de 96 grams Eu acho que é isso Cinco disparos, tá? Vamos lá Pista quente Todo mundo de óculos e abafador Vou colocar o armamento na cintura Elias, você dá o comando aí Fala perigo ou fogo E eu tô no QAP Qual que é a minha cor? Sua vermelha Vermelha, vamos lá Vai lá Perigo Olha lá, ó De cinco disparos Eu acertei apenas dois, tá? E um aqui foi quase pra fora Beleza? Lembrando que é sob estresse Né? Olha ali, ó Cinco munições Mesma coisa? Mesma coisa Tirador pronto Perigo Puxa aí no vermelho, Elias Aí, gente, tá vendo, ó O Elias melhorou Foi muito melhor aqui em cima Aqui no perigo Acertou um no pontuação cinco E o outro na pontuação três Enquanto eu acertei dois Na pontuação três Vira aí, D Galera Mais um resultado aqui do desafio Lembrando que O tiro é A prática leva à perfeição, né? Então a gente que tá sempre aqui Embora eu não tenha tirado muito Tamo junto, Elias Brigadão pela visita aí, meu irmão Você é de casa já O Elias é nosso filiado aqui Gostaria de agradecer pra você Que tá prestigiando aí o nosso vídeo Aproveita aí já Se inscreva, curta, compartilha Vamos ceder esse conteúdo pro Elias Também pra ele postar no canal dele lá Manda um recado pra galera Pessoal, esse vídeo vai estar disponível Lá no meu canal do YouTube Assim como O nosso podcast É importante que vocês Se inscrevam nos dois canais E continuem acompanhando E volto a dizer, pessoal A prática do tiro é muito importante Então se inscreva Venha conhecer o clube Já disse aqui Que vocês são convidados E vale muito a pena Uma arma em casa É uma defesa pro cidadão Eu sou a favor Dos CACs Dos registros Tudo que puder defender a sociedade Então, venha pra cá G16 Eu recomendo Sou sócio E, olha Tô super feliz Um abraço pra vocês Tamo junto, galera Valeu, abraço Pode pôr Tchau